Bora, vai começar! Conseguiram com o programa agora também na Rede Brasil de televisão, que alegria! Aqui na Maria Fêmea, na GDS Web Rádio Brasil, Rede Brasil, alegria grande está chegando na sua casa, novo oferecimento de cor frio, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco era cor frio, do Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida, café sossego puro das montanhas do Espírito Santo, Caminho da Paz, 28 99916 3311, telefone do Caminho da Paz. Vamos falar de história, ele é professor de história, é cachoeirense, mas está morando já há anos no município de Itapemirim, já esteve no programa, sempre que vem contando, falando de história, sempre o povo gosta demais. Nós falamos de Itapemirim, mas nunca chegamos a Cachoeiro, prometemos, mas nunca chegamos. E o Luciano Moreno, que é professor do Estado, que está secretário de Cultura no município de Itapemirim, ele está aqui para conversar com a gente. E aí, ali atrás, eu já falava aqui no programa, ainda para as emissoras de rádio, em que o Fernando, que é descendente de índio, quando ele viu o Luciano chegando, ele falou, rapaz, é verdade que Cachoeiro já teve índio? Falei, bom, vamos saber, vamos perguntar o nome, ele que vai responder para a gente. Luciano, tudo bem? Que alegria ter você aqui, amigo. Bom dia, Paharo, bom dia aos ouvintes, bom dia àqueles que estão nos assistindo também. Muito obrigado pelo convite, nós somos sempre dispostos a estar com você. Quantos anos que você está morando em Itapemirim? 26 anos. 26 anos. Mas ainda estou com um vínculo muito grande aqui em Cachoeiro, trabalho, por exemplo, família, trabalho. Então, tem um vínculo muito grande aqui ainda. Mora na praia por conta do clima, mas agora você tem vínculo lá e aqui, né? É, lá é muito bom, não posso negar que morar em Itapemirim é morar em paraíso. É outro clima, né? Bem, vamos começar então falando o seguinte, Cachoeiro já teve índio? Claro, lógico, toda a nossa região litorânea, especialmente litorânea de norte a sul do Brasil, foi habitada por índios, seres humanos que vão ser chamados de índios. Sim, sim. Essa visão também é muito discutida hoje em dia, né? Mas, sim, a partir da presença dos portugueses, dos colonizadores, aqueles que não sucumbiram à presença deles, que não se integraram à sociedade deles, acabaram indo para o interior, ocupando essa parte mais aqui em cima nas serras. Porque o importante, Parraro, lembrar... Como é que se deu essa... Os índios moravam na região litorânea, é ali que eles ficavam. Exatamente. Aí, na realidade, eles foram empurrados, então. Exatamente. Por que na região litorânea? Porque o índio, os índios, né? A gente tem uma visão meio que eles eram atrasados, não tem nada disso. Atrasados é de nós hoje. É, a sociedade que vivia o momento deles, né? A cultura não se discute. Claro. Então, os índios, eles, habitando o litoral, eles têm duas fontes, por exemplo, de alimentos, que é a água produzida pela água doce e a água do mar também. Então, por isso a presença deles mais próxima ao litoral. Aí, sim, com a presença dos colonizadores, eles acabaram sendo quase que empurrados para essas serras, né? E tem uma história bastante bacana em que envolve esses... Que os colonizadores chegando, eles tinham que se adequar... Uma nova cultura. Exatamente. E, principalmente, porque a economia do Brasil funcionava na zona litorânea, porque era voltada para exportação. Então, quanto mais perto do litoral as fazendas de açúcar, por exemplo, melhor, né? E, enquanto isso, os índios que sobreviveram a esse impacto aí acabaram sendo empurrados realmente para o interior. E, em Cachoeira, existe uma história ímpar sobre a presença desses índios aqui, e o que vai funcionar para a coroa portuguesa também. Aí, os que vieram para cá, a tribo puri. É, exatamente. Existe uma discussão ainda sendo fundamentada, Parraro, porque não se chegou ainda, por mais que tenham sido feitos estudos, não se chegou a uma conclusão definitiva das etnias que habitavam aqui na nossa região. Sim. Nós temos, por exemplo, os goitacazes, que vinham lá da região de Campos até Vitória, aproximadamente. Os botocudos, que vinham lá do noroeste do estado, os tupinambás, aimorés, por exemplo, no norte do estado, os patachós. E, aqui, na nossa região, os puri, chamado puri coroado. Por quê? Porque eles costumavam cortar o cabelo em forma de coroa. Aí, os portugueses, quando viram aquela cena, entendendo o nome deles, puri, puri coroado, assim como botocudos, porque usavam aquelas peças enfincadas no queixo, no nariz, que nós chamamos de botoque. Então, os índios botocudos por conta disso. Mas, aí, quando você diz o seguinte, essa questão aí de que os que viveram aqui eram puris, você disse que ainda não é um estudo completo, por quê? É, porque é um estudo que ainda está sendo feito. Nós temos historiadores que estão se doutorando, e já fizeram doutorado, inclusive, sobre o tema. Eu cito o Leonardo Bourguignon, por exemplo, lá em Piúma. O trabalho dele em cima disso daí. Muito interessante. E a gente tem esse debate. Onde encontra dados para essa pesquisa, Luciano? Documental. Documental. Narrativas e documentos que não contam a história especificamente, mas mostram um momento, mostram a situação, e você, o historiador, acaba recontando, dentro do seu processo de estudo e pesquisa, aquele momento. Então, não tem... Existem livros que falam, mas não que fecham definitivamente. O próprio Banu Moreira, eu acho que tem livro que fala disso, não é? Perfeito, exatamente. Na história de Cachoeiro, por exemplo, ele conta muito sobre os puris aqui. Agora, Luciano, em que momento o Indy deixou de existir aqui? A partir do momento em que as fazendas vão se expandindo para cá, primeiro, Parrara, é preciso lembrar o seguinte. Na história geral do Brasil, nós temos esse embate entre indígenas e colonizadores. E, mesmo que seja uma hipocrisia, podemos assim dizer, desde o início, a coroa portuguesa quis manter uma relativa paz com esses índios, apesar de tudo aquilo que foi feito com ele, da chamada Guerra Justa, captura do índio, escravização. Mas a coroa portuguesa, lá em Portugal, havia essa preocupação. O próprio padre Anchireta... De ter uma relação... Trouxe o tratado de Perongue, por exemplo, para que é o padre Anchireta, tão importante na história do Brasil. Mas, no processo de colonização aqui da nossa região, por exemplo, havia também um acordo entre os colonizadores e os índios, remanescentes desse impacto, mas nada disso foi obedecido. Então, isso tudo acabou sendo ocupado... Não foi obedecido a vontade da coroa portuguesa. E nem depois do Brasil independente, dos governos estaduais, dos governos provinciais, que também criavam esse tipo de acordo. Mas... Quando se fala em não foi obedecido, quem que não obedeceu? Os fazendeiros. O fazendeiro que chegou lá e desmatou, escravizou, foi tomando terra do índio, que até hoje é tomada. Perfeitamente. Até nos dias de hoje se toma terra do índio, não é isso? Se você quiser entender como aconteceu no passado, é só olhar o que acontece agora, que está muito parecido. Exatamente. Se hoje, com o poder da comunicação que o país tem, isso acontece, não é? Imagina lá atrás, que você não sabia o que estava acontecendo no mato, você não sabia o que estava acontecendo, não é isso? Em determinados lugares. Imagina o que ocorreu. E uma coisa interessante, Parraro, que na nossa região também, que vem desde o litoral, o estado todo, o Brasil todo também é assim, não é? A gente pensa assim, a cultura indígena morreu, então, com a presença portuguesa? De jeito nenhum. A gente pode observar, por exemplo, os nomes que nós temos nas nossas cidades. Aqui em Cachoeiro, os bairros em Cachoeiro, o nome do próprio rio, Itapemirim, tem origem indígena. Eram duas línguas faladas aqui na nossa região. A língua G, aqui no interior, e a língua Tupi, no litoral. Então, bairros, ruas, a gente tem uma presença marcante indígena na nossa cultura, alimentação também, toda essa parte. O índio, a gente, você imagina bem assim, você gosta de estar numa praia, deitado numa rede, comendo pipoca e tomando guaraná. Pois é, tudo isso é indígena. O milho, o guaraná. A importância de se conhecer a história para o nosso comportamento atual. É fundamental. Quando você fala dessa questão, olha como é que nós herdamos essa cultura indígena na alimentação, no nome de rua, de bairro, do rio e tal. Como é que isso mexe comigo hoje, eu compreendendo isso, entendendo de onde vem a minha história? É importante, Parra, essa pergunta é muito boa, porque a gente precisa saber por que nós estamos aqui. Você tem uma dinâmica de um ensino da história, onde você só fala de datas, nomes, passado, que não tem nenhuma representatividade com a gente. Não. A história tem que estar ligada ao seu dia a dia. A história tem que estar ligada à sua vida atual. Então, alguém teve que desbravar essa região para que nós estivéssemos aqui agora. Alguém teve que construir a cidade para que a gente pudesse estar aqui agora. E também nós fazemos parte dessa construção. A nossa obrigação é construir uma cidade bacana para a gente e para quem vem também. Para isso serve a história, para te dar exemplos, para que você possa entender quantas dificuldades se passou lá nos tempos ídolos e como que nós podemos nos proteger dos problemas, encontrar soluções para os problemas que nós vivemos agora. Então, a história não é simplesmente estudar o passado, é compreender principalmente o nosso presente. Bem, deixa eu deixar uma pergunta aqui para você responder depois do intervalo comercial. É real que, no passado, antes da existência de pontes no Rio Tapimirim, as pessoas atravessavam de um lado para o outro de barco, como se fosse táxi, pegava um barco, pagava x e atravessava do outro lado. Mas que, depois das seis à noite, o preto não podia ser atravessado? Nós vamos falar disso daqui a pouco, depois do intervalo, com o professor Luciano. Segura aí. Já, já. Seguindo aqui com o programa na Rede Brasil de Televisão, Mania FM, GDS, Web Rádio Brasil, também no nosso canal no YouTube. Obrigado aí, Pinal Jésio. Obrigado você acompanhando o nosso programa. Muito obrigado. O oferecimento de cor frio, sabor a sua prova, que tem a melhor linguiça para o seu churrasco. Com o Hospital Evangelico de Cachorro, trabalhando pela valorização da vida. Café Sossego Puro das Montanhas do Espírito Santo. Caminho da Paz, 999163311. É o telefone do Caminho da Paz. Hoje o nosso convidado de hoje é o Luciano Moreno, professor de História. Está aqui no programa. Hoje nós estamos falando da história, mas de Cachoeiro. Já falamos, o Fernando pediu para fazer a pergunta se nós tivemos índios em Cachoeiro. Tivemos sim, né? E aí ficou uma pergunta no ar, Luciano. É real que, antes das pontes em Cachoeiro, antes de existir as pontes do Filho e da Pimerico, as pessoas atravessavam de um lado para outro esse barco, pagavam por esse transporte, mas o preto não podia ser transportado à noite? Infelizmente, dada a circunstância da época de escravidão que existia no nosso país, infelizmente é uma fase na nossa história, e havia muita preocupação da sociedade livre, das autoridades também, em relação a possíveis levantes, possíveis situações que tiveram ocorrido também, tiveram ocorrências também aqui na nossa região, na Sáfara, por exemplo. A quantidade de quilombos que se espalhavam pela nossa região aqui também era muito grande, inclusive lá na Serra do Caramba. A gente tem indícios de quilombos que existiam lá, um quilombo que existia lá. Então, a preocupação era muito grande, por isso que era preciso evitar qualquer tipo de situação em que pudesse colocar aquela população oprimida na condição de reagir de alguma forma. Inclusive, a gente estava comentando, até mesmo passo apertado. Era muito comum as autoridades policiais, ainda compostas por milícia, pela milícia, que hoje tem uma conotação diferente de milícia. Na época, a milícia seria a força policial da época. A companhia de milícia. E o passo apressado também poderia ser visto como uma forma de alteração. Exatamente, alteração de um ritmo. Aí você está falando também do povo preto. Exatamente. O povo preto corria, andava depressa, o policial... Epa, aí cá! Está fazendo por quê? Exatamente. Interessante, mas que não mudou, não é? Não mudou, exatamente isso aí. Interessante, mas que não mudou, porque hoje... Por isso é importante entender a história, está vendo? O que você hoje vê acontecer, você sabe... Entendendo a história, você vê a origem disso daí. Se até hoje existe esse preconceito e tal, imagina naquela época. O Rio Itapimirim, ele teve uma importância nessa região aqui do centro da cidade, para a economia também ou não? Só a partir do Baiminas, onde tinha o porto? Perfeitamente. A partir do Baiminas, da ponte municipal para cima... Aliás, você estava falando sobre a travessia do Rio, a primeira ponte de Cachoeiro foi a nossa ponte municipal, atual ponte municipal, se não me engano, Fernanda de Abreu é o nome dela. Fernanda de Abreu. Aquela parte onde o prefeito Valadão, na década de 1980, havia construído aquela segunda ponte... O chamado Mercado Persa. O Mercado Persa, exatamente. Ali foi a primeira ponte de Cachoeiro. E era de madeira? Era de madeira. E pagava pedágio para atravessar? Pagava um pedágio. Diverte sapato? Exatamente. Diverte descalço, não pagava? É, pagava para poder custear. Sim. Depois ela acabou sendo... Entendi. Agora, não pagava quem estava descalço, porque quem estava descalço era considerado pobre ou porque... Não, porque... Geralmente, Pajaro, tem essa ideia, sim. Que aí você faz uma distinção. Você não tira a proteção ao pobre, em momento algum. É muito comum a gente ver, por exemplo, documentos falando sobre verba para atender aos índios, atender... Eu falava de gentios, atender as populações pobres, carentes, indigentes. Então, havia essa preocupação. Esse Bolsa Família, de agora, tinha outras ajudas ao pobre, mas vem lá de trás. Exatamente. Isso aí. Uma outra ideia, mas é muito por aí mesmo. Então, o Rita Pemirim, ele é navegável até a ponte municipal, a nossa ponte municipal. Então, os barcos que vinham do litoral, levavam 12 horas aproximadamente para subir, eles vinham até o Baiminas. A cidade vai se expandindo depois... De onde eles levavam o café, levavam... É isso aí. Não é isso? É, exatamente. Baiminas, eu não sei se já comentei com você por que o nome, porque ali, produtos que vinham da Bahia iam para Minas Gerais, através do Rita Pemirim, para abastecer a região lá dos mineradores. Então, havia essa... Chegava aqui no Baiminas para ir para... Para a região mineradora lá no interior. Lá em Minas Gerais. Minas Gerais, através do Rio. Como é que é esse nome? Baiminas. Por isso, o bairro Baia e Minas, que antigamente pertenceu ao Barão de Itapimirim, esse território. Inclusive, ali foi construída a primeira igreja de Itapimirim. Na verdade, não era uma igreja, era um barracão que funcionou como igreja. Depois, ela foi... Uma nova matriz foi construída lá do outro lado, no Coronel Borges, na Rua Moreira. Sim. E, posteriormente, a terceira dessa igreja, que hoje é uma matriz velha. A matriz, então, não é... A matriz é a terceira igreja, então. É, porque havia um barracão no Baiminas, onde os sacramentos... Que foi a primeira. A primeira, que não pode dizer nenhuma igreja. Depois, o Coronel Antônio Moreira... Tem uma fala errada aí, as pessoas falam, ah, a matriz foi a primeira igreja de cachoeiro construída pelo fazendeiro e tal. O Antônio Moreira. O Antônio Moreira, que construiu, mas, na realidade, não, era a terceira. O Antônio Moreira, dono da fazenda Independência, por isso, Rua Moreira, Barra Independência. Então, ele construiu ali... Não, mas é, a matriz velha também no nosso tempo estourou, tá? Acabou aqui nesse momento. Interessante essa última fala do professor aqui. Nós tivemos, então. Concluindo, Parra, o Antônio Moreira constrói essa igreja embaixo, mas, como havia enchentes, havia uma série de problemas, foi necessário construir, então, uma matriz velha no alto do mundo. No altinho, naquele morrinho ali. Luciano, obrigado por ter vindo aqui no programa. O nosso tempo estourado aqui, amigo. Uma honra, uma alegria. Você traz aqui o seu conhecimento, traz aqui pra gente, contando essas histórias, que enriquece demais o nosso programa. Obrigado, amigo. Um abraço, tá? Parra, eu que agradeço, agradeço a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, agradeço a você, especialmente, pelo convite e me coloco sempre à disposição pra estar aqui com você, tá bom? Muito obrigado, Luciano. Turma, nosso programa fica por aqui no Oferecimento de Corfrio, de Hospital Evangélico, de Café Sossego, de Caminho da Paz. De volta, se Deus quiser, amanhã, às oito da manhã. Grande beijo pra você. Na Rede Brasil, sempre, sete e meia da noite. Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau, Brasil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.